Abertura Boa tarde a todos, continuamos aqui em frente ao Palácio do Planalto, onde acompanhamos o velório aberto do arquiteto Oscar Niemeyer. A fila de público que havia se formado aqui em frente ao prédio já diminuiu bastante. Por causa das altas temperaturas, na tarde desta quinta-feira, em Brasília, a polícia militar agilizou a visitação para que ela fosse rápida, para que evitasse incidentes aqui em frente ao Palácio do Planalto. Na cerimônia fechada a autoridades e familiares antes do velório, a presidenta Dilma Rousseff puxou uma salva de palmas em homenagem ao arquiteto. Estavam presentes também o presidente do STF, Joaquim Barbosa, e o presidente do Senado, José Sarney. Neste momento, o público visita, então, passa bem perto do caixão do arquiteto Oscar Niemeyer. Você acompanha a cobertura completa durante toda a programação da TV Brasil e às nove horas da noite no Repórter Brasil. Obrigado. 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 Obrigado.